Uma famosa, uma famosa, mudou a tatuagem que fez pro namorado após o término da relação. A Cleo Pires tinha uma tatuagem que ela fez pro Rômulo Neto. A mesma tatuagem os dois, né, Fabi? É, ele e o Robertão. Cada um escreveu um negócio... Não, é, eles escreveram, eles tatuaram a palavra idem. Idem. Então, a Cleo Pires tinha a tatuagem no dedo escrito idem. Ele, idem, tinha outra tatuagem igual. Olha lá, ó. Aí, gente, pra não lembrar mais dele, ela resolveu mudar a tatu. Mudou, aí ela começou a fazer... Ela cobriu parte das letrinhas ali da mão com os desenhinhos. Olha lá, olha lá, tem até um vídeo, vamos ver. E ela não sente dor, né? Como se ela estivesse fazendo a unha, né? Olha, ela com um dedinho no celular e outro dedinho com o tatuador. É. Quer dizer, ela não quer mais lembrar. Pra não lembrar mais do Rômulo. Por isso, gente, pensa bem antes de fazer uma tatuagem. Tatuagem é um negócio muito sério, é algo que você vai carregar pro resto da sua vida. Entendeu? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma tatuagem. Não tenho nenhuma tatuagem. Mas... Fabiola, tem. Eu digo não tem, porque a mãe dele nunca deixou ele fazer. Sério? Vem, Terezinha. É, se você fizer, você vai apanhar quando chegar em casa. A minha mãe, quando eu fiz minha primeira tatuagem, minha mãe ficou uma semana assim olhada na... Mas sabe o que eu acho que é isso, né? Ela me cumprimentava de manhã. Não? As minhas irmãs também não tem. Agora, você falou sua primeira, você tem quantas? Eu tenho três. Três? É. São pequenininhas. Ela tem uma que ela fez assim, saudade do Diogo. É verdade. Essa aí ela não mostra pra ninguém. Tira. É, olha as duas, a sua secreta que você tem aí que você não mostra. O Lombardi tem uma no braço, mas ele não mostra. Fala, Judite. Tem várias. Ela podia ter posto volta, né? Ida e volta, né? Não, não é ida e volta. É idem. Idem que é igual. É uma tatuagem igual a do namorado. Ah, isso que é burro. Pense bem antes de fazer uma tatuagem. Pra muita gente deu certo, pra muita gente não deu, não. A Judite tem até um no centro, um aqui no braço, é selo de garantia. É. Antes que quando ele passa, o cara passa. Não é, não é.